Obrigado, querido. Saúde para a moça e para o rapaz, né, que não tem... Mostra a cara do Francisco, cisco, 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 cisco. Olha ele aí, Francisco, cisco, 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 cisco. É Rafael ou Francisco? Quem é Francisco, na verdade? Quem é o Francisco? Tem Francisco aí. Vota o bispo aí, pergunte o bispo se o nome dele não é Francisco. Vá. Eu também ouvi Francisco. Vá. Se não for, enquanto isso, confirme com... Ô, bispo, é Francisco o nome dele ou Rafael? Francisco Josiano é o cara que cometeu essa tentativa de feminicídio, viu, Ciquet? Ouviu, diretor. Rafael, pelo amor de Deus, Rafael é o irmão. Ouviu, diretor? Rafael é o irmão. Diretor. Diretor. Eu beirando 57 anos agora de 17 de junho. Lembrando que eu quero presente, 17 de junho, não é? O diretor disse que eu rei o nome. No ar. Oi? Impossível, não. Vamos lá de novo. Mas o Elko. O Elko. Que decepção, Elko, você. O Elko estava indo tão direitinho como diretor, né? Mas bem-vindo. Ele disse, não, eu topo o desafio. Eu vou ser diretor. E eu digo... Já está puxando a renda aí. Não, aí eu disse, você topa mesmo, meu filho? Você tem certeza que é? É isso que você quer para a sua vida, meu filho? Eu vou. Eu vou. Aí eu olhei para o Elko. Você é muito novo, Elko. Não, eu vou. Eu vou. Eu quero. É um novo desafio da minha vida. Eu vou. Eu vou. Pense direitinho. Não, eu disse que deu um prêmio a ele na hora. Uma placa. O mundo é dos loucos, é? Eu disse, pegar simbome. Mas? Coloca a foto do Francisco. Francisco a essa altura, já tirou a barba. Tirou ou não tirou? Já. Patela cheia. Francisco. 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 Ô, Francisco. 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 Bravo. Em cima da mulher, lógico, né? Eu quero ver ele brabo quando ele tiver cara a cara com a doutora Débora Marfra. Ei. Isso vira uma... Isso vira uma... Uma... Uma tanga frouxa. Ei. Uma tanga frouxa. Ei. Ei. Ela não queria mais ele porque ele não tomava banho. Ué, 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 ué. Ei. Ué, ué. Ué, paude, 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 paude. 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 Ué, não gostava de... Tinha ódio de sabonete. Francisco tem ódio de chuviz, que é o louco. Não é? Uma rapa. Francisco. Francisco. Cisco. Cisco. Está escondido, hein, Francisco? Está escondido, né? Ô, Francisco. Tu sabe que a gente te pega, né, Francisco? Tu sabe que aqui nada... Olha, apareceu nesse programa. Já é. É mega cena acumulada que você acerta. Viu? Esse programa, graças a Deus, nós temos uma credibilidade, uma confiança do Manauara, do brasileiro, né? E agora em todo, quase todo, né? Nove estados brasileiros, nove estados, nove capitais. Por enquanto. Deixe, fique calado. Carna de boca. Carna de boca, mas... Fico querendo que eu diga as coisas. Não posso dizer não. Não. Não doi. Não atrapalhe não. Não atrapalhe não o processo não. É lento mesmo. Não atrapalhe o processo. Não é? Não. É? Não é? Se não, aos oito peteca aí atrapalha. Tem oitentando, oito peteca. Eu disse que essa semana eu vou procurar uma curandeira. Uma rezadeira. Vou. Belezadeira. Está na hora. Porque toda hora acontece o negócio comigo. Já percebeu? E olha que eu oro e... É. 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 Ué, anãzinha. É. Eu oro, vigio, 24 horas por dia. Olha que eu oro muito. Peço a Deus proteção. E mesmo assim a gente ainda... Né? O inimigo dorme. O oito peteca não dorme. É. E outra coisa. O oito peteca é mal. E eu digo, meu Deus. Eu oro por ele. Eu peço a Deus. Luz pra ele. Luz. Luz. Sabe? O oito peteca é aquele... Sabe? Você quer o que é oito peteca? Oito peteca é aquele que vai na tua rede social. Só faz te criticar. Só faz te criticar. O olho de peteca é aquele que torce sempre pro cara que ele não conhece. Pro cara que ele nunca viu na vida dele. Ele torce. Por você ele não torce. Ele não torce pro irmão dele. Ele não torce pro pai dele. Ele não torce pro vizinho. Não. Ele torce pra um estranho. Sim. Ele torce por um cara da fazenda. Ele torce pelo BBB. Mas não torce pelo irmão. Por você que nasceu, criou, criou, é amigo desde a infância dele. Você diz, eu vou abrir um café. E ele lhe tem a capacidade de dizer. Acho que vai dar certo. Não. O povo não toma café aqui. Esse é o olho de peteca. É. O olho de peteca. Ele entra na tua casa e vai... Já comprou um sofá novo. Menino. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E minha mãe e meu pai me ensinou um negócio danado. Olha, minha mãe e meu pai. Meu pai nunca passou na porta de uma faculdade. Mas ensinava coisa que faculdade nenhum ensina hoje. Entre na casa do... Quando você for convidado a conhecer a casa de alguém, entre cego e saia mudo. Entre cego e saia mudo. A pessoa que te convidou, ela confia em você. Ela abriu as portas da casa dela. É lamentável pessoas que chegam olhando tudo e saem falando mal. Vixe Maria, sofá rasgado. Só fede a xixi de cachorro ou de gato. Menino, ela não bota água nas plantas. As plantas estão morrendo. Tem gente pra tudo. Entre cego e saia mudo. Lição de José Siqueira e Dona Laíbe. É um matuto. Inteligente, sabido demais, né? O olho de peteca. E sabe como é que você segue o olho de peteca? Orando. Pedindo a Deus luz pra aquela pessoa. Dizendo, ô meu Deus, ele não teve aquela oportunidade. Ele precisa de uma oportunidade. Ele precisa de luz. Pra que ele pare com isso. Porque ele não faz outra coisa a não ser criticar as pessoas na internet. E você vai no perfil dessa pessoa. Ela tem a chave do sucesso. É a paciência. É sempre uma frase bonita. Eles são sempre, né? Os perfeitos, né? Deus acima de tudo. E pau nos outros na rede social. Deus do comando, né? Deus do comando sempre. Deus não dá semente a quem não sabe semear. Deus não dá sementes a quem não sabe semear. Ele dá pessoas que sabe plantar, sabe distribuir. Quem não sabe semear vai morrer de fome. Graças a Deus, né? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. E ele usa as pessoas, ele usa esse canal aqui, porque, sabe por que eu digo que ele usa? Porque eu não cobro o dismo. Eu não me aproveito da fé das pessoas pra ganhar dinheiro. E realmente a palavra é de graça. A palavra é de graça. Dá aí de graça aquele que tu recebesse. Recebesse. Então, pra você, paz.